O que tem dominado os jornais, dominado também o debate nas redes sociais, é o acontecido com o seu Jorge aqui na nossa capital. Houve um grave ato de racismo praticado por algumas pessoas que estavam nesse evento. É muito triste que Porto Alegre tenha esse tipo de manifestação sendo retransmitida para o mundo inteiro. Isso envergonha a nossa capital. Tenho certeza que aqui, em nome de todos os vereadores e vereadoras, de todos os partidos, inclusive do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, deixamos aqui um pedido de desculpas para o seu Jorge. E, infelizmente, Porto Alegre tem tido cada vez mais esse tipo de manifestação criminosa por parte de algumas pessoas que se sentem empoderadas para fazer esse tipo de ato racista e abjeto. Nós sabemos agora que a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância da Polícia Civil do Rio Grande do Sul já identificou insultos racistas. É bom que não se confunda o clube com a fala, inclusive, de um dos seus diretores, um áudio que circulou, que é extremamente triste, que beira ao racismo também, que fala da esquerda como se fosse a nossa responsabilidade, uma mentira. E nós, hoje, sabemos que, de fato, houve o crime e ele deveria ter mais cuidado com as suas palavras, o senhor Bing, porque o que ele falou é deplorável. Tentou passar um pano, tentou dizer que não era bem assim e, inclusive, fez falas racistas dentro do seu próprio áudio. Mas eu tenho certeza que ele também não representa o Grêmio Náutico União e que deve se pronunciar. Porque a cidade do orçamento participativo, a cidade do Fórum Social Mundial, a cidade que, durante tanto tempo, foi reconhecida como a capital da democracia, a capital da diversidade, não pode conviver com esse tipo de ato criminoso, com esse tipo de ato fascista e racista.